E aí galera, eu sou o Rodrigo Santana Carioca e hoje eu vou falar do fone da Baseus Bowie E9. Eu testei esse fone durante 15 dias e vou contar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Mas antes peço pra vocês, se inscrevam no canal, dê seu like. É só forma de me ajudar a trazer mais conteúdos como esse aqui pro canal. Lembrando, o link desse produto vai estar na descrição do vídeo. É a loja oficial da Baseus dentro da AliExpress. Então vamos lá pra nossa análise completa. A Baseus, como sempre, manda super bem na embalagem dos produtos. Na frente vem a foto do fone, na parte de trás as principais informações e o QR Code pra você raspar e fazer a leitura com seu smartphone pra ver se o fone é original ou não. Mas comprando na loja que eu recomendei, não vai ter erro, vai vir original com certeza. Mas olha que interessante, esse papel é apenas a proteção da caixa. A caixa é cartonada, com o nome gravado ali da Baseus, bem bonito. O feixe é magnético. E quando a gente abre a caixa, é aí que te vê realmente o capricho que a Baseus tem com os produtos dela. Então aí uma salva de palmas pra nossa querida Baseus. Abrindo a caixa, temos esse envelope que dentro dele vem o certificado de garantia, os clássicos adesivos do mascote da marca, o manual de instruções, que inclusive está em português. Temos o case com os fones dentro dele já, cabo de carregamento do tipo C de excelente qualidade ali, padrão Baseus, quem conhece sabe. E temos aqui o kit de ponteiras pra você escolher a melhor para os seus ouvidos. O Baseus Bowie A9 está disponível em duas cores, preto ou branco. Eu comprei ele branco e não me arrependo, até porque ele é um branco diferente, é um branco pérola, é bem bonito. O case tem uma construção excelente, realmente é um produto premium, muito leve e compacto. E ainda tem esse LED que dá um charme todo especial. E não é só bonito não, ele é super funcional e vou mostrar pra vocês como ele funciona. Ele acende assim quando o case está carregado, quando o case está sem carga, quando o case está carregando e fica aceso direto quando a carga está completa. E o case tem sistema de carregamento rápido e realmente funciona. Eu zerei totalmente o fone e o case e demorou uma hora certinho no relógio pra carregar totalmente o case. E esse sistema de carga rápida permite que em apenas 10 minutos você tenha até 2 horas de autonomia de música. Além disso, você pode também usar o sistema de carregamento por indução, é só comprar o carregador à parte. Eu vou deixar até o link, inclusive um da Baseus que eu comprei está chegando aí também, interessante. Ou usar o seu smartphone se ele tiver carregamento reverso também, pra poder fazer a carga ali do seu fone de ouvido. A autonomia de bateria do fone realmente é aquilo que o fabricante promete, 5 horas no fone e 30 horas total de carga com case. Então assim, autonomia é excelente. Eu consegui mais de 33 horas de autonomia nesse fone. Deve ser que eu não usei ele no volume de 70% o tempo todo, usei ele em torno de 70, às vezes 50, 60. Então, a autonomia desse fone é surpreendente. Na parte de baixo do case, além da entrada USB tipo C, temos um botão. Pra que serve esse botão? Serve para você ver se o case tem carga sem abrir o case. E também serve para resetar o fone. Para resetar é super fácil. Basta abrir o case e segurar esse botão até o fone emitir um bip. O case tem sistema de pareamento rápido. Basta abrir o case e os fones já estão pareados. E agora vamos falar do fone. Ele tem uma qualidade de construção impecável. Você vê que é um produto de qualidade realmente. Com esses acabamentos cromados aí que dão um charme todo especial ao fone. O fone, na verdade, é uma mistura de earbuds com in-ears. O in-ears é um fone com borracha, aquele que veda bem. E o earbuds é um fone que fica apoiado. Então, ele é uma mistura disso tudo. Ele tem as borrachas, mas o formato dele é diferente. É bem confortável. Eu trabalhei o dia inteiro com ele. Não me incomodei com nada, 100%. Às vezes até esqueci que estava com fone de ouvido. Nos meus ouvidos ficaram bem firmes e não caíram em momento nenhum. Inclusive, eu corri com eles. Esses fones também contam com sensor também. Quando ele está no ouvido e você tira, ele pausa, coloca no ouvido novamente. Ele dá play, mas tem como habilitar ou desabilitar isso no aplicativo. No aplicativo, também é possível ver o nível de carga dos fones, mas não do case. O fone é touch e você pode configurar essas opções no aplicativo. E pode personalizar cada lado de uma forma diferente. E também pode desativar o touch se você quiser. Os fones têm sistema anti-perda, que é possível saber a última localização que o fone estava pareado. E você pode olhar no mapa, voltar lá e tentar achar eles. O sistema anti-perda tem uma função bem interessante. Sabe aquela situação chata que você está no ônibus de viagem? Ou na própria casa mesmo, você deixa o fone cair debaixo do sofá? Você consegue mandar o beep, facilitando você encontrar o mesmo. E vamos falar da qualidade de áudio desse fone. Primeira coisa, ele trabalha com o codec SBC, que é o codec mais padrão nos fones de ouvido, de entrada. Mas também trabalha com o AAC. Não é o melhor codec do mundo, mas é um codec suficiente para você ter uma boa qualidade. Inclusive, o AAC é usado nos produtos da Apple, só para você ter ideia. Então, é um codec muito bom. Vou tentar definir para vocês o que eu achei do áudio dele. Esse fone entrega agudos cristalinos, médios excelentes, subgraves top ali. Mas ele não tem tanto grave, tá? Ele é um fone que não entrega aquele grave de paredão aí, se você estiver esperando isso. Mas dá para escutar uma boa música eletrônica, um hip hop ali tranquilo. Só não vai ter aquele impacto. Ele tem equalizador no aplicativo, mas não adianta você mexer muito lá. Eu joguei o grave total ali. Mesmo assim, ele ficou devendo um pouquinho lá no grave, né? Igual eu falei, o subgrave bacana, grave ficou devendo um pouco. Mas é um fone suficiente e bem competente para a proposta dele. Aproveitando que eu estou falando de equalizador, a parte de preset está dando erro. Que são estilos musicais, rock, pop, está dando erro. Mas a melhor parte está funcionando. Você pode personalizar de acordo com o seu gosto e colocar o seu nome lá no perfil. De cada estilo musical que você criou. Mas acredito que a Baseus em breve vai corrigir esse erro aí. Mas sinceramente, a parte de equalização personalizável é bem melhor. Você pode trocar as ponteiras dele. Colocar uma ponteira redondinha de outro fone. Por exemplo, eu peguei a maior ponteira aqui dos fones que eu tinha da Baseus. Dos fones da Xiaomi. Trocando as ponteiras, eu senti uma melhora de 15% a 20% no máximo no isolamento. E mais ou menos é uns 15% no grave. Porque esse fone realmente é um formato diferente. É outra proposta. Ele é mais um Earbuds. Então assim, ele não oferece aquele grave impactante, tá? Então eu preferi deixar as ponteiras originais pelo conforto que o fone oferece, que é sensacional. Só pra fechar essa parte de ponteira. Se você quiser mudar a ponteira, você consegue mudar de boa. Eu coloquei a maior que eu tinha aqui. Inclusive de um fone da Buse. E o case fechou normalmente. Eu não tive problema. O fone utiliza Bluetooth 5.3. Que garante uma excelente conexão. E é possível conectar dois dispositivos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu conectei o notebook e o smartphone. Vamos supor, você tá vendo um vídeo no YouTube no notebook. O celular tocou. A partir do momento que você atender a chamada, vai parar o áudio do notebook. E você vai atender a chamada tranquilamente. É um recurso bem interessante pra quem trabalha home office. No teste de latência, não percebi nenhum atraso. Confira os testes que eu fiz pra vocês aí. Falar do Amazfit GTR 2E. É, galera. Relógio top de linha. Já tô até usando ele aqui já. Usei durante 15 dias pra falar pra vocês o que eu achei desse smartwatch. E é claro que eu testei o cancelamento de ruído para chamadas. Que é a grande cereja do bolo nesse fone de ouvido. Então, confira o teste que eu fiz aí com muito carinho pra vocês. Fala, galera. Fazendo o teste de cancelamento de ruído do fone Basils-Bauer E9. O áudio captado no momento agora é do lapela. E a partir desse momento vai ser captado pelo fone de ouvido em uma chamada telefônica. O motor tá ligado. Tem obra aqui em volta também. A barulheira danada. E vou até parar de falar um pouquinho. E aproximar um pouco do motor aqui. E é isso. Espero que esse teste dê certo. Fala, galera. Fazendo o teste aqui de conferência. Pra galera que vai usar o Teams ou qualquer aplicativo aí. Usando o fone Bauer E9. E essa é a qualidade real de áudio dele. Espero que vocês gostem. O fone tem certificação IPX5, segundo o fabricante. Apesar dessa informação não estar no manual. Ter só no site. Eu entrei em contato com o vendedor da Baseus lá. Aí ele garantiu que esse fone tem certificação IPX5. Que garante aí proteção contra suor, respingo de água. Inclusive, tem um print da conversa aí. Ficou documentado. Então, vamos confiar no nosso vendedor da Baseus. E aí, o que vocês acharam do fone Baseus? Boa ou E9? Coloca nos comentários aí. Sua opinião é muito importante aqui pra comunidade. Eu, particularmente, acho que vale a pena e vale muito. Por ser um fone versátil. Dá pra usar em dois dispositivos ao mesmo tempo. Quem trabalha em escritório, por exemplo. Tem ali seu notebook, seu celular ligado. Não precisa de ficar conectando, desconectando pra usar um fone. Ou então ficar usando dois fones diferentes, que é bem chato. O som é excelente. Bateria boa. Carregamento por indução. Só tem qualidade, acabamento ali excelente também. E fora a marca Baseus, que é de bastante confiança. E não tem o que falar. Vale a pena mesmo, galera. Link do produto na descrição do vídeo. Se inscreva no canal. Aquele abraço e até a próxima.